Senhoras e senhores, terceiro mapa, Moon e Torzain valendo vaga na semifinal da DreamHack, Open Anaheim, Coreia contra Suécia, Moon contra Torzain, Night Elf contra o Mano e o mapa decisivo agora será Terenas Stange. Quinta raça, Moon tentando se manter no top do campeonato, quartas de final, valendo aquele tudo ou nada, alguém vai pra casa, alguém continua vivo. O velho clássico Terenas Stange, olha só, Moon utilizou todas as matchups contra o Mano nesse campeonato, ele foi de Warden. Do outro lado, Torzain está puxando Mountain King, Mountain King também é uma forma de você conseguir neutralizar a Warden porque ele tem... Storm Bolt pode deixar ela paradinha, uma boa sinergia com o segundo herói é Blood Maid. E está 1x1, quem levar agora continua vivo no campeonato, a galera está apostando muito no Moon, mas o Torzain mostrou no segundo jogo que ele está pronto, comprou uma briga excelentíssima e vai precisar disso daqui nesse próximo jogo. Torzain está ali para encher bastante o saco, ele roubou o Shadow Priest e conseguiu The North, meu amigo do céu! Torzain está ali para melhorar um fella que炎 h lyrics agora é Barbum! Torzain está ali para a推達 do difficult Mark's nóis de Ethan... Ai, meu amigo Ela consegue O level 2, pelo menos Porque naturalmente Você sai desse campo no level 2 Mas O Torzain conseguiu Denar XP Denar Shadow Priest E o Shadow Priest ajuda muito no sustento Para os Night Elves Ele foi lá e roubou Falou que não é teu mercenário não Fih Esse Shadow Priest é real a mim Por mais que ele tenha saído do mercenário Já tenha morrido Pelo menos ele pegou uma poção de vulnerabilidade De 15 segundos Importantíssimo para a Arlen Mas o Mountain King saiu desse campo Muito melhor Poção de mana Poção de mais pontos de inteligência E o item de mais três pontos de agilidade Cara, são dois atributos Para o Mountain King Que serão bons Principalmente se esse Mountain King Puxar a Bash e não puxar a Tuller Claff Guarding Guarding Forças do jogador Um jogador Forças do jogador Estão sob ataca Para o Torzain Já vai fazendo o campo Com Militia Ele pode tentar fazer Uma expansão Mas eu acho que ele não tem Muitos recursos Para isso Acho que ele vai ter recursos Pelo menos A partir de agora A cidade está sob a siege Bastante vulnerável Ele pegou Bash Ele pegou Bash No meio de toda essa galera Utilizou a poção Para cancelar o efeito Mata mais dois Não Conseguiu matar Mas o último foi De nada Vai ter mais um Storm Bolt Acho que ele jogou mais Para gastar Os restinhos de mana Ui, ui, ui CC Bash CC Bash Ataca Eita Falou não na minha frente Você não vai abrir Essa poção por aqui Não, velho Ui, ui, ui CC Bash Pega Mano, o mundo está Vivendo no perigo Por aqui Teve que utilizar O teleporte Teleport em Reaction Cara A gente viu O quanto Esses itens Ajudaram Este Esse Mootankin A brincar A revidar Essa ordem Muito embora A ordem Tenha conseguido Fazer um impacto Bem legal Na economia Mas não foi suficiente O player Estou sob ataca O Moot Agora está Tentando buscar A sua própria expansão O exército Do Torzain Está vindo por aqui Torzain 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 Tentando dominar O mapa Não deixando O Mootankin Crescer O grande detalhe É que eu acho Que o Mootankin Vai pegar Segundo herói Antes Se ele resolver Buscar um Segundo herói O foco Pode ser Full Warden Eita Mootankin Nervoso Né Só o Marretada É chaca Marretada Atrás de Marretada Está subterrata Atacar Guardando mana Guardando mana Guardando mana State of War Tendo campo Por ali O Mootankin Tá fazendo Aquela pressão Aquela ousadia Que ele vai e volta Tentando buscar Alguma coisa Shadow Strike Vai pra cima Do Mootankin Mootankin Ainda tem Bastante vida Herói de vida Né meu amigo Este Mootankin Pode aguentar Muita pancada Mas a metade Da vida dele Já foi pro saco Eita meus amigos Eita meus amigos Pode arrancar Essa Tree of Life Será que vai buscar Storm Bolt Pra cima Do Wisp Consegue levantar E agora Complicadíssimo Perdeu a expansão Todos os recursos Que ele tinha utilizado Pra fazer Essa expansão O estrago Que o Torzai Tá fazendo Tá sendo Muito E muito Grande Cara Mootankin Fez exatamente O que ele queria Distraiu Pro resto do exército Levar aquela Tree of Life E agora O Mootankin É uma situação Complicadíssima Velho Agora O Mootankin Tá respeitando Demais Esse Mootankin Usa até Spell Pra dar Last Hit Mano Que Estrago Violento Torzai Fez Atrasou Demais A expansão Atrasou Deu um impacto Gigantesco Na economia do mundo Ele tá com 1.100 de comida Vamos ver se o Mootankin Consegue correr Atrás de algum Prejuízo Por aqui Prejuízo Que ele vai tentar Buscar Matar Alguns Footmans Mas é isso Já é um começo Já é um começo Não conseguiu Denar Pegou level 4 Com a Warden E não ter Segundo Herói Sobre o que eu comentei Sobre o segundo Herói Sair primeiro Para O Moot Depois dessa expansão Sendo cancelada Não acho que vai acontecer Isso não Ele pode estar Chegando logo 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 Esse Blood Mage Eu acho Que vai ser Blood Mage Blood Mage Vai conseguir Neutralizar Muito Esta Warden Sem falar Que o O Garoto O Mootankin Também Pode neutralizar Bastante O 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 Usou Staff Para sair Rapidinho Dali Pode ter usado Porque a base Está fechada O 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 Tem duas... Vai ser neutralizada constantemente. Tanto pelo Bloodmaid quanto pelo Motankin. Tudo vai depender do posicionamento do mundo agora. Level 5. Tem uma Anki. A Ward pegou uma poção, um tomo de força. Ela tem mais de mil de vida. Olha o Harass. As forças do jogador estão sob ataca. O Harass com quatro. Quatro Dragões. As Dryades, por sorte, estão posicionadas ali do lado. Mas talvez o Moon tenha que fazer uma State Protect para se defender. O Moon já não tem mais posicionamento para tentar puxar o segundo-herói. Geralmente o segundo-herói vem da taverna. O Moon já está sob ataca. Será que ele vai dar uma passadinha por ali? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Está passando do lado da taverna. Eu acho que ele puxou. Não, não puxou. Não, não puxou. Tower Rush? Ô meu amigo, Tower Rush em 2020. Tower Rush 2020 humano com ilusão. Puxou o segundo-herói. Puxou Pandinha, velho. Pandinha por aqui para, pelo menos, aumentar um pouquinho mais o dano mágico com... E não é nem dano mágico. É para fazer a galera ao redor errar hits mesmo. Ele joga a spell de deixar todo mundo bêbado. Está ajudando a tancar um pouco, mas o Blood Mage está conseguindo neutralizar. O Arden está por ali. Na brincadeira, o Torzain está conseguindo afastar o Moon de dentro da sua base. Enquanto as torres estão sendo feitas. Não. Ai não, velho. Não acho que o Torzain saiu do jogo. Não. Eu acho que foi desconect, velho. Eu acho que foi desconect. E esse é o grande problema do Reforged, gente. O Reforged não tem save, velho. Não tem como voltar dali, Shaka. O Reforged não tem essa estrutura. Nossa, o Torzain está putaço, velho. O Torzain está putaço, velho. Não sei se a... O livro de regras da DreamHack estabeleceu alguma coisa com relação a isso, velho. Se não estabeleceu, mano. Complicado. Tá aí. Ah, velho. Rematch. Vamos ver o que os caras vão fazer. Se eles interpretaram que será um jogo completamente novo. Se... Eles se comprometeram a fazer as mesmas coisas que fizeram antes. O que vai ser muito triste, velho. O que vai ser muito triste, velho. O que vai ser muito triste é se acontecer uma coisa dessas na final, velho. Primeiro Major de Reforged e acontecer uma coisa dessas na final. Aí vai ser muito complicado, velho. Vai ser muito complicado mesmo. Vamos lá. Vamos castar o camp. Não sei qual que vai ser o posicionamento entre os caras. Lá no... A galera do... Da organização passou aqui que... Rolou sim o desconect. Que eles vão dar... Vão... Fazer um regame. Mas não... Passaram o que será esse regame. A gente vai começar a observar isso a partir dos heróis. Bom... Altar. Já pesquisando Mountain King. Vamos ver se eles vão se comprometer a fazer as mesmas coisas. Tristeza acontecendo por aqui. Exigir dos jogadores fazerem um regame exatamente com o que eles estão fazendo vai ser meio complicado, né, velho. A força das jogador estão sendo atacado ao exame de fato. Já tem diferenças, Shadow Priest... Os forças dos jogadores estão sob ataca. Não sei se eles se comprometeram a fazer os... Os mesmos heróis. No jogo do Lawlite eles fizeram a mesma sequência. Aqui eles já não estão fazendo. Os forças dos jogadores estão sob ataca. O jogo estava muito... Muito para o Torzain. Foi o primeiro jogo. Agora não sabe o que o cara está fazendo. Olha a Warden ali. Nas costinhas. Tem treta aí o que rolou. God! A treta foi que o Torzain caiu quando ele estava ganhando. O Torzain está na sacanagem. Na sujeiragem. Ali, olha. O Torzain está aí. Tipo, e aí, cara? Vamos conversar sobre isso? Vamos... Vamos fazer as pazes? Não tem muito o que falar, velho. Não tem muito o que falar. Não tem muito o que falar, velho. Os forças dos jogadores estão sob ataca. Não tem muito o que falar. Não tem muito o que falar, velho. Os forças dos jogadores estão sob ataca. Você deve ganhar porque o primeiro jogo foi merecido. Aí, ele estabelece aquela mensagem, né? Fala... Eu ganho de você apesar de tudo. Mas, mano. Sacanagem. Muita sacanagem. Não, isso daqui é quarto de final, Jaguar. Mas se rolar na final vai ser muito ruim, cara. Muito ruim para a imagem do jogo. Um jogo de força para o guarda. Turzain indo buscar a metade do mapa. Tá aí, consegue eliminar o A-Wisp. O Mon tá sabendo que tá rolando movimentação agressiva. Não rolou um Detonate. Já vai rolar o confronto entre os dois. Lembrando que no jogo passado, Nesse tipo de invasão, Turzain conseguiu levar a Tree of Life, mano. Tá aí. Mais um Surround. Ela tem Blink. Opa! Mano, Turzain tá tão fire que ele conseguiu um Surround em Triângulo, velho. É o tipo de Surround mais difícil do Warcraft 3. 1多f 4. 3. 3. 2. 1. A força dos jogadores está sendo atacada. 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 Um a um, segue um a um. Teve que rolar rematch por aqui, maior tristeza para o Torzain. Bom, bom, bom. Ok, a Goldmine foi cancelada. Vitória temporária aí para o Torzain. Mas alguns frutas ficaram no meio do caminho. Isso aqui é XP meio que tranquila. Será que eles vão conseguir matar? Não, novamente não. Mas eles conseguiram atrasar bastante essa Goldmine. Forças dos jogadores estão em atraso. Não vai tirar esse gosto amargo da boca, mano. Nossa! Olha a punição! Um jogador está em atraso. Uma coisa legal, o Torzen conseguiu resetar a cabeça dele e falou, velho, isso daqui é um jogo novo. Vamos infernizar a vida do mundo de qualquer forma. Vamos inventar novas maneiras de infernizar a vida do Moon. Terceiro jogo entre Moon e Torzain. Na real é quarto porque teve que rolar esse desconect aí, né? Enfim, o terceiro não contou, agora está valendo. Quem ganhar está garantido nas semifinais. MD3 sim. Fez 2 e ganhou. Isso já aconteceu em Trends e Trends em Aqualis, não é questão de mapa. Já é o segundo problema. Na real é o terceiro. Segundo nessa série. E aí? E aí? Meus amigos! Ai ai! Depois de todas as zicas... Depois de todas as zicas... Depois de todos os problemas... Vamos voltar no tempo! Vamos mostrar... Vamos lá! Campeonato de WarQuest 3 Reforged com os gráficos antigos. Segundo rematch entre Moon e Torzain. A galera está agradecendo ao Dark. A galera está agradecendo ao Dark. Gráficos clássicos! Que beleza! Obrigado! Precisou passar por uns problemas bem complicados para trazer os gráficos clássicos, mano. Enfim... Vamos ver se a decisão vai se prolongar para os próximos... Para os próximos jogos. Será só isso. Eu vou mantendo vocês atualizados quanto a esse processo. Mas está aí! Mais um rematch. Chegando com Warden. Lembrando que não altera. Os gráficos não alteram a jogabilidade. Mas... São necessários porque está rolando o desconect por conta de problema. Vamos ver se não vai rolar o desconect. E... Agora a situação está invertida. O Moon começou na parte superior. E o Torzain começou na parte inferior. Por aqui. E que os deuses do Warcraft 3 não deem mais desconects nesse campeonato, meus amigos. Aquele Fultmanzinho. Marotinho, marotinho, marotinho. Vai fazer a mesma coisa. Vai... O Shadow Priest? Cadê o Shadow Priest? Cadê o Shadow Priest? Tá aí. Roubou. O Shadow Priest... E levou embora. Vai conseguir roubar. Panf Nives. Conseguiu finalizar. Level 2. Não perdeu nada de XP nesse campo. Bom. E a Warden conseguiu uma poçãozinha de mana. Tem Reconnect nesse novo Warcraft 3? Não há quem. Não tem Reconnect. Não tem Save Game. Reconnect é uma coisa que não existe no Warcraft 3. Nunca existiu no Warcraft 3. Reconnect. E... Save Game não foi algo que foi transferido ainda para o Warcraft 3 before, gente. Olha o Boom. Tentou... Roubar o Shadow Priest que nem o Torzain fez. Ele já tá chegando por aqui nas costinhas. Tenta distribuir um Baldoniário em área. Vai conseguir eliminar o Shadow Priest. Deny! Bom Deny, cara. Apesar de tudo. Apesar de todos os problemas. O Torzain, velho. Torzain tá on fire, meus amigos. Torzain tá jogando bem. Tá ali com Mindset. Pronto pra fazer o caos acontecer. A Warden ficou invisível. Opa. Será que pode perder? Será que pode perder? Ih, teve que ligar só o teleporte, mano. Saudades de jogar nota 1 e cair. É, meus amigos. Dota 1 quando caia era... Não tinha outra coisa, não sei dar uma swap. Tá aí. Ahum, eu vou sair pra cá. Um cara será negativo. Deixe-se scheduling a adoção do jogo. Só, você você queripetar, mas além de você possa ir morrer mesmo aí com as fortes do jogo. Ele não tá conseguindo lidar com os problemas. Mano, o jogo dele não tá o Moon Final Form por aqui. Eu acho que agora ele só tá jogando no automático. E esperando que isso... Traga alguma coisa. Ele não tá conseguindo roubar nada. Conseguiu roubar... Conseguiu roubar dois. Ganhar uma XP ali. Bem interessante. Roubou um deles e matou o Shadow Priest. Dois aí na mesma ideia. Fazendo a expansão. Opa! Rolou, 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 rolou aquele review. E forçou o Blink pra fora. Sim, foram dois desconects, pessoal. No segundo jogo de Terence Stand, o Moon tava sofrendo bastante pressão, mas não era tão grande a vantagem do Thor Zayn. Mas o primeiro jogo tava claramente muito bem pro Thor Zayn. Olha só, mais uma movimentação por aqui. Achou um item espalhado. Tá brincando, tá querendo fazer a brincadeira acontecer. Nossa, o Moon tá fazendo o campo... Caraca, Moon! O Moon tá fazendo o campo só com dois Trolls e uma City of War. E a Warden tava lá do outro lado, velho. Se tiver mais um desconect, pode pedir música no Fantástico. Se tiver mais um desconect, pode pedir música no Fantástico. Agora a Warden tem dois Mantos de Inteligência. Canhô também uma Orb. Que fica revelando localizações do mapa. Funciona como se fosse um Review. E agora ele já tá numa situação, velho, é que não sei mais o que pensar, a gente só segue aí narrando. Nossa, velho, foi complicado tudo isso que aconteceu. Quero ver agora o Torzain ganhando só pra mostrar que ele merece ir, velho, pra seguir pelo menos justo e rezar que não tem mais desconect. Mas alguém da Blizzard vai receber alguma coisa na segunda-feira ou tá recebendo agora. Eita, bom, Blink, que fã of Knives, conseguiu eliminar várias unidades, dois Footmans. Tá aí no level 3, a Warden. Bons tempos de Lan House 2000, Maximilion. É, mano. Você tá com esse sentimento porque agora a gente ativou os gráficos clássicos por obrigação. Agora a situação do Torzain, cara. A situação do Torzain foi... Triste. Ele perdeu cerca de quatro Footmans em um só avanço. Ele teve que forçar mercenários. Para conseguir ter um exército de reserva nesse tipo de pressão. Pesquisando upgrade, vai rolar drop. Agora a situação inverteu, velho. É o mundo que tá na pressão. Vai conseguir levar a Torre. Cara, agora você tá sentindo o Torzain, tá... Complicadíssimo, velho. Inverteu o jogo. Quem tá... Quem tá fazendo drop, quem tá controlando a expansão é o Torzain. O que pode... Eita, nossa, velho. Ele ainda tinha mana pra um Blink. Se não tivesse a mana, aquela Warden tava... Ferradíssima. Vai ter que ficar constantemente fazendo essa defesa. Da mesma forma como o... O Moon tinha que ficar fazendo defesa constante da expansão nos outros jogos. Agora inverteu, velho. Ó, ó o drop, ó o drop. Direto pra economia. Consegue deslanchar o jogo. E agora fica só na defensiva, Torzain. Não tá conseguindo levantar a torre. E olha o dano na economia. Perdeu 4 Footmans. Atrasou umas torres. Jogo abaixo. Segundo herói é Paladino. Um Workshop sendo feita. Será que ele pode ir pra tanque? Mais um Drop. O Anti-Magic Shield não tem como cancelar isso daí. Ele não... Ai, que tristeza, velho. Tira a pressão. Tira a pressão. Faz o Juggling. Agora o Moon tá afiado, né? Pra usar esses itens. Pra queimar tudo. Tomou Storm Bolt. Aí no meio. Já forçou o Blink. E sai como se nada tivesse acontecido. Fez a limpa na... Na linha de peões. Tá aí. Ele vai continuar fazendo isso, cara. Até começar a ter um bom exército pra fazer a entrada diferente. Ó. Mais um. E agora o Flanthic Knives vai ser no level 3. Então o dano vai ser muito maior. Levou mais e mais peões. Cada peão que ele leva é 75 de Gold. Olha isso. Agora você tá afiadíssimo, né, irmão? Tá usando o Juggle. Tá salvando as Driads. Tá no melhor momento. Olha isso. Acho que já foram mais do que 10, 15 peões já eliminados. Por isso até o teleporte de coisa aí. A esperança dele é conseguir estragar com o tanque, velho. Então o Jain vai usar sujeira. Não é mais sujeira porque... O Moon tá nada feliz com isso, velho. O Moon tá nada feliz com isso. Foi lá, fez as cordialidades dele. Mas claramente ele tá pistolaço, velho. Ele tá pistolaço, velho. Na moral. Na moral. O Terzain... Devia ter três vagas nessa semifinal agora. Pra quem ganhou de verdade. Pra alguém que ganhou respeito da galera. Mano. Chat. Todo mundo que tá assistindo isso, velho. Respeito máximo pro Torzain que aguentou isso. Não foi nada fácil. Tudo por conta dos problemas que tem no jogo, né? É... Press F. Press F. Porque... Foi complicado. Bom... O Moon segue pra semifinais. Não era do jeito que eu queria que acontecesse. Moon... Não acho que vai conseguir, depois de tudo isso, se manter. E vamos ver o que que vai acontecer depois. Pra... Pra todos vocês, hein? Dois a um, Moon. E agora vamos ter mais partidas aqui da DreamHack Open Anaheim. E agora vamos ter mais partidas. Amém.